Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez fazendo uma gravação para vocês Esses peixes aqui que eu tirei, peixe seco Eu tirei aqui uns peixes aqui agora para fritar E essa receita aqui eu vou mostrar para vocês agora Para vocês fazerem na ceia de Natal Você que gosta de peixe seco aí, viu? Aqui olha, olha aqui Isso aqui tudo é peixe seco, olha Que é traíra, traíra, caranha Então eu vou tirar uns peixes aqui Eu já tirei já um piau, um tucunaré e um apacu E aí eu vou fritar Agora eu vou tirar uma traíra também, vou tirar uma traíra E esses peixes aqui, estou mostrando para vocês Estou vendo essa gravação aqui Para vocês quiserem fazer na ceia de Natal de vocês Eu já preparei, né? Já preparei aqui para minha ceia de Natal, né? Peixe seco frito Vocês gostam de peixe seco frito? Então, está aqui, olha Já preparei aqui um apacu, um tucunaré seco, né? E um piau E eles estão assim porque eu já coloquei dentro d'água, né? Para lavar, né? Para poder fritar, né? Então, é uma coisa muito fácil para você fazer na tua ceia de Natal, viu? Estou ensinando vocês aqui Explicando para vocês Vocês comprar peixe seco, viu? Vocês comprar aí peixe seco Para poder fazer na tua ceia de Natal Quem que gosta de peixe seco aí? Quem que gosta? Vocês gostam de peixe seco? Você comer com farinha de pulba Beleza, meus amigos? Então, é uma ceia de Natal muito boa, viu? É uma ceia de Natal muito boa que você vai fazer na tua casa Peixe seco com farinha de pulba Ou, se não, com cuscuz Beleza? É uma coisa muito fácil Você faz o cuscuz E compra o peixe seco E chega em casa frita Viu? Aí é uma cubita muito fácil para você fazer na tua ceia de Natal Beleza? Então, está aqui, olha Olha o tanto de peixe seco aqui, olha Tudo aqui, olha Peixe seco, o tanto aqui, olha Eu já salguei Eu já salguei esses peixes aqui, né? Aqui tem caranha, aqui, olha Também tem essas caranhas aqui, olha Eu já salguei Já preparei aqui, né? Já preparei aqui para a minha ceia de Natal Isso aqui é a minha ceia de Natal, olha A minha ceia de Natal vai ser peixe seco Viu? Agora, estou mostrando para vocês aqui que Esse aqui eu vou fritar agora, né? E esses aqui, quando chegar aí próximo O Natal, eu vou fritar Comer com cuscuz e farinha de pulba Então, a minha ceia de Natal vai ser esse aqui Não sei se vocês vão achar bom Vão gostar desse vídeo, né? Rapaz, é bom demais, rapaz É bom demais Vocês porque não sabem Mas se vocês comem um peixe seco Fritinho Com pirão de farinha com café Ou se não, cuscuz, né? Junto Rapaz do céu É comida para rico, sabe? Nem rico não come, sabe? É porque não sobra Viu? Nem rico não come Porque não sobra Mas quem conhece de um peixinho seco, meus amigos Não deixa passar, não Agora, isso aqui eu vou fritar agora Viu? Então, estou ensinando para vocês aí Ensinando para vocês Comprar um peixe seco aí Onde tiver peixe seco Você vai Qualquer lugar aqui onde vende peixe seco E você vai comprar E você vai comprar Um quilo de farinha de pulba Um quilo de farinha de pulba E comer peixe seco com farinha de pulba Viu? Ou se não, cuscuz Pirão de café Beleza? É uma ceia de Natal muito fácil Que eu estou ensinando vocês aqui Peixe seco Frito Com farinha de pulba Pirão de café Beleza, meus amigos? Então, se você tiver gostado desse vídeo aí Deixa teu like aí O que você achou Dessa ceia de Natal Eu estou preparando já aqui, viu? Isso aqui é a minha ceia de Natal Isso aqui eu vou guardar Salguei, né? Salguei para mim fazer minha ceia de Natal Né? Aí me deu vontade Vou fritar esses três aqui, ó Vou fritar esses três aqui Mas esse aqui já é minha ceia de Natal Já está preparado Para mim comer Em dezembro A minha ceia de Natal vai ser Traíra seca Caranha seca E pacu seca Aqui, ó Piau Viu? E, ó A minha ceia de Natal vai ser Traíra seca Né? E caranha seca Caranha, ó Aqui Rapaz, isso daqui não sobra nada Fritinho Beleza, meus amigos? Então, se você tiver gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixa teu like Compartilha esses vídeos aí Tá bom? Compartilha esses vídeos aí Se você tiver gostado Viu? Ceia de Natal Aqui, ó Ceia de Natal Peixe seco Beleza? A ceia de Natal A sua ceia de Natal Vai ser esse aqui Viu? Peixe seco Com farinha de puba Viu? Farinha de puba Com café Essa aqui é uma ceia de Natal Que eu estou ensinando para vocês Muito gostosa E essa aqui Já está guardada Aqui, ó Já sequei Para mim comer no final do ano Viu? Ó Bom demais Ceia de Natal Peixe seco Com farinha de puba E café Beleza, meus amigos? Então, um abraço, meus filhos Fica com Deus Se você tiver gostado Se inscreva no canal E deixa teu like aí Beleza? Então, um abraço, meus filhos Fica com Deus